Atenção, foi dada a partida 3, Mercado Extra empinou, sobrou para a última colocação, Buffon toma a ponta, capaz que não Juntinho, a cerca interna já tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço, deu corpo, um corpo inteiro Para Buffon em segundo, lá por fora, em princípio, real A4 em terceiro Na quarta colocação, Slender em quinto, Green Day Em sexto, lá por fora, vai aparecendo o Natural Valley Em sétimo, Mercado Extra, afastado em São Mutch, oitavo Terminaram a reta oposta, dão início à grande curva e capaz que não é o ponteiro 2 e 3, Buffon corre em segundo, 2 e 3, Impressive, real A4 em terceiro Mercado Extra, aparece em quarto, Slender corre em quinto, Green Day em sexto Natural Valley em sétimo, em São Mutch, afastado oitavo Pisaram os sete cento e capaz que não é o ponteiro Buffon corre em segundo, 2 e 3, Impressive, real A4 em terceiro Slender corre em quarto, Mercado Extra em quinto Com tolo na curva de chegada, entram pela reda final, linha 3 e 4 Capaz que não, com o jogo olhando para trás Ao ponteiro, um corpo inteiro, Buffon corre em segundo Impressive, real A4 em terceiro A4 em cento do vencedor Capaz que não, por dentro, tem cabeça e pescoço Ele dá vantagem, Buffon corre em segundo E tenta avançar por fora, emparelhados Cabeça com cabeça, capaz que não E Buffon, Buffon capaz que não, emparelhados Cabeça com cabeça, capaz que não Tem cabeça, ele dá vantagem, Buffon avança por fora Tenta primeiro, emparelhados Cabeça com cabeça, lá por dentro, Natural Valley Mais próximo, 4 em terceiro, avançando por dentro E avança Mercado Extra, avança Islândia Abriu o Sulek, o Mercado Extra, avança Islândia Abriu o Sulek, o Mercado Extra, avança Islândia Abriu o Sulek, o Mercado Extra, abriu o Sulek Tomou a terceira, tomou a segunda Mercado Extra, tem cabeça e pescoço de vantagem Islândia avança por fora, dominou Livrou a cabeça, cruza a faixa final Primeiro para Islândia Segundo para Mercado Extra Depois, capaz que não, Buffon Natural Valley in so much Green Day, Impressive Hell War O resultado do quinto páreo Que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea Anunção da vetora para a Sertes, Landa E aí